40 horas dedicadas a pensar os desafios e as metas da profissão que já é exercida por 30 anos. O experiente garçom José Inácio aproveitou esta oportunidade oferecida pelo programa Senac de Hospitalidade, do Senac Rio. Muitas coisas que o professor nos passou, eu já sabia, mas tem muitas coisas que ele passou que eu não sabia. E são coisas realmente que é muito bom para nós todos que estamos aqui. O Rio vem com eventos agora, a cidade está recebendo todos esses eventos e a gente precisa também tirar esse estigma de uma qualidade ruim de trabalho e provar que não, que a gente tem capacidade mesmo de fazer um trabalho de qualidade. O curso levou para a sala de aula situações práticas que podem tornar o atendimento mais cordial e hospitaleiro, destinado a 115 garçons. Eles trabalham em 31 bares que neste ano participam do concurso Comida de Boteco. A gente entende que a capacitação de hospitalidade começa quando a gente sensibiliza quem lidera a equipe, então os donos dos bares, e depois trazendo essa capacitação sobre hospitalidade para os garçons e para os atendentes. A proposta é que depois, no final do concurso Comida de Boteco, a gente tenha um prêmio de atendimento, então o Senac vai premiar o boteco que tiver a melhor nota em atendimento, e depois o nosso trabalho continua. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti